Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, galera, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire, mano. Eu não gravei nada de ontem pra hoje, galera, porque não tinha nenhuma novidade, né? E tava em final de semana, todo mundo coletando lá os seus tokens, lembrando que voltou o token Pro League e tal e pá. Por isso que eu não gravei nada. Mas, agora são exatamente meia-noite e 19 do dia 28 de julho e aconteceu, mano. Chegou aí um evento onde você vai ganhar coisas sem precisar fazer nada, mano. Basta você entrar todo dia e ganhar e já correr pro abraço, tá? Então, vamos clicar aqui em iniciar o jogo, né? Eu não ia gravar hoje, mas aí eu recebi uma mensagem aqui falando Cara, tem uma novidade lá no Free Fire, entra lá e faz um vídeo. Porque nem todos os seus inscritos talvez estejam sabendo disso. Muitos não vão jogar mais hoje, só vão jogar amanhã cedo. Quer dizer, no caso, mais tarde, né? 8 horas. Talvez a hora que você tá vendo esse vídeo, né? Mas, vamos lá, eu entrei aqui. Ah, deixa um gostei aí no vídeo, pô, ajuda aí, né? Vamos lá, entrei aqui no vídeo, entrei aqui no vídeo, não entrei aqui no Free Fire. E tá aqui. O primeiro banner é o do Super Descontos, é que a gente já sabia, né? Arma Royale, né? Também tem um desconto aqui, né? Aqui no primeiro giro, 35 e 10 giros por 350 no primeiro giro do dia, tá? Esse evento aqui vai do dia 27 até o dia 29. Então, só durante o final de semana, tá? Todo dia você entra ali e girou uma vez 35, a segunda vez já é 50, tá? No outro dia você vem de novo. Primeiro giro 35, a segunda vez 50, né? Pra quem não sabe como é que funciona esse aqui, pra você pegar essa SCAR. O novo modo completamente carregado também já tá, né? Vai até o dia 28, mas só o final de semana. Então, se você ainda não jogou, corre lá e já joga. Pra você recuperar lá aqueles tokens e tal, opa. Vamos lá. Mas é isso aqui, mano. É o evento Volta às Aulas, tá? Então, pra você ganhar isso aqui, basta você fazer login, mano. Não tem que jogar partidas, não tem que matar tanta quantidade de pessoas, não tem que pegar nada. Só fazer login. A partir de segunda-feira, dia 29, tá? 29 de julho, até o dia 4 de agosto, tá? Então, é durante a semana toda aí, são 7 dias. O que você vai ganhar? No primeiro dia você vai ganhar um ticket de arma royale. Segundo dia, mil ouros. No terceiro dia, um ticket de diamante. No quarto dia, uma skin de uma arma aqui por 7 dias. No quinto dia, é um dos melhores prêmios que eu acho, que é o cartão level 6. Pra você, o pai e o seu personagem, caso esteja no 2, no 3. Ou seja, com esse cartão você vai upar. No sexto dia, você vai ganhar uma caixa de alguma coisa ali, que eu não sei o que é aquilo, tá? Muito interessante também, deixa eu fechar aqui rapidão. No sétimo dia, galera, você vai ganhar o cartão de troca de nome, mano. Pra você trocar o nome, se eu não me engano, acho que é 500 diamantes. Me corrija aí, se alguém souber aí, escreve nos comentários. Eu não lembro quantos diamantes é, mas eu sei que não é barato, mano, tá? Com esse cartão, você vai trocar de graça, mano, tá? Talvez você entrou numa guilda e colocou a tag, que nem o mesmo começo. Eu fiz isso, eu entrei numa guilda, ah, tem que colocar a tag, lá coloquei a tag. Depois eu saí da guilda, eu fiquei com um nick bagunçado, né? Aí, com esse cartão aí, agora a gente pode mudar, né? Beleza. E também tem esse outro detalhe aqui embaixo, ó. Chance, chance do cubo mágico dropar aleatoriamente após a partida. Mas isso é uma chance, não quer dizer que todo mundo vai ganhar, tá? Não sei ainda se é você tendo que matar muita gente, se você tendo que fazer buia, mas vai, é, tem uma chance, né? Vamos clicar aqui nele, ó. Ele não tá direcionando ainda, tá? No momento da gravação desse vídeo, ainda não tem nada aqui em anúncio, porque ele era pra vir aqui em anúncio. E nem também tem nada aqui em eventos, que era pra aparecer algo aqui dele. Mas é porque, sabe, né? A gente sempre traz aqui na hora que já aparece, a gente já traz a notícia. Talvez por isso que ainda não apareceu aqui. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez já até tenha lá já essa opção. Galera, um recadinho pra você que assistiu o vídeo até aqui. Muita gente curte aí meus vídeos e tal. Muita gente, só que tem bastante gente que assiste e ainda não é inscrito. Então, por favor, se inscreve aí, cara. Dá essa força pra gente, beleza? E outra coisa, galera. Muita gente me chama pra jogar. Pessoal, eu não sou um jogador pro play. A maioria das vezes que eu entro aqui no Free Fire, eu entro mais é pra gravar vídeo, tá? Então, eu quase não jogo. E quando eu jogo, eu jogo pouco, entendeu? Eu sou de 1 a 3 aqui, ó. Mas é porque eu tenho uns amigos aqui que me chamam pra partida ranqueada e eles vão praticamente me carregando. Eu não jogo bem, tá? Eu jogo razoável. Eu acho que eu sou igual a maioria das pessoas que jogam aí razoavelmente, tá? Beleza? Então, por isso, galera, que às vezes a pessoa me adiciona. Ah, joga uma partida comigo e tal. Galera, eu sou ruim, tá? O fogo aqui no meu canal é trazer a notícia pra vocês do mundo do Free Fire, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou aí, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreve. Ative as notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? Eu sou Marcelo Aponte. Fiquem todos com Deus. Fui. Fiquem todos com Deus. Obrigado.